Fala meus amigos, minhas amigas, chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo pra gente conversar, vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre esse momento maravilhoso do Botafogo nosso glorioso só entra em campo na terça-feira, fechando a rodada, o clássico contra o Vasco da Gama os jogos estão acontecendo, teve jogo ontem, jogo hoje, Copa do Brasil domingo, jogo segunda-feira e o fogão na terça-feira, mas é claro que o torcedor do Botafogo tá extasiado, tá quase anestesiado por tudo que vem acontecendo, a liderança do Campeonato Brasileiro, a final da Libertadores essa campanha maravilhosa do Botafogo, eliminando Palmeiras, São Paulo, Penharol mas para aqueles que adoram fazer, traçar em suas comparações, porque tem muita gente que é supersticiosa outros, de jeito nenhum, eu confesso que não sou muito supersticioso não, mas gosto de analisar alguns fatos e trazer curiosidades, porque afinal de contas tem muitas, tem muitas envolvendo o Botafogo nessa Libertadores da América, mas para trocar essa ideia, é um bate-papo aqui eu e vocês, vocês estão vendo que não tem edição, tem nada, é ao vivo, quem sabe faz ao vivo e a gente sabe fazer, né? Há quatro anos fazendo programa aqui, Gigante Glorioso então, intimidade entre a gente já deixa esse ambiente familiar, né? E eu peço para você deixar o seu like, tá certo? E se não for inscrito, se inscrever no canal a gente está atingindo uma marca muito importante queremos chegar a 120 mil nesse mês de novembro, a gente conta muito com a sua moral tá certo? Gente, o Botafogo, o seu último título internacional, FIFA um título reconhecidamente oficial, porque o Botafogo conquistou sempre vários títulos porque disputava muitos torneios, né? Pelo mundo afora mas o último título internacional do Botafogo, oficial, é em 1993 em que o Botafogo conquista a Copa Comebol Sul-Americana dentro da sua campanha, curiosidades com 2024 três adversários que fizeram parte da nossa trajetória, do título inédito em 1993, eles também estão na nossa trajetória de 2024 curiosidade, né? Bragantino foi o nosso primeiro adversário na Comebol Sul-Americana em 93 ganhamos os dois jogos, né? por 3x2, no antigo Marcelo Stefani, hoje na Bia Bixedi e 3x1 no Caio Martins e esse ano nós jogamos contra o Red Bull Bragantino algumas diferenças, né? o Bragantino hoje não é só Bragantino, virou Red Bull hoje o Botafogo joga em Caio Martins, joga no Newton Santos e o Nabi Bixedi leva, antigamente era o Marcelo Stefani Stefani, né? o Bragantino foi o primeiro a entrar na nossa rota e nessa oportunidade também foi uma pedrinha no sapato do Botafogo na pré-Libertadores enfrentamos Penharol na semifinal e agora o Atlético Mineiro na final, a Libertadores na Comebol Sul-Americana em 93 só inverteu a ordem porque foi o Atlético Mineiro na semifinal e o Penharol na final culminando com o nosso título àquela altura o Botafogo perdeu pro Galo 3x1 no Mineirão e ganhou em Caio Martins 3x0 e vocês sabem bem dois empates com Penharol 1x1 em Montevidéu 2x2 no Maracanã pênalti, Botafogo venceu 3x1 agora ao contrário, né? passamos pelo Penharol num agregado 6x3 e vamos enfrentar o Galo em um jogo único em um jogo único coincidências desses, quem sabe Deus queira dois títulos internacionais do Botafogo a gente tá confiando muito a gente tá acreditando muito nesse título do Glorioso pra cima do Atlético Mineiro analisando os números dos clubes que chegaram da pré-libertadores à final isso já aconteceu isso já aconteceu o Botafogo não é o primeiro clube que chega de uma pré-libertadores na final do principal torneio sul-americano já houve alguns clubes que conseguiram isso por exemplo Independente Del Valle que foi vice em 2016 e o Estudiantes de La Plata em 2009 em 2009 o time que veio da pré-libertadores foi campeão em cima de um clube mineiro olha aí mais uma coincidência dessa vez temos um clube que veio da pré-libertadores contra um time mineiro era o Cruzeiro em 2009 o Cruzeiro como mandante perdeu pro Estudiantes por 2x1 agora o Atlético Mineiro que é o mandante apesar de o jogo ser em Buenos Aires jogo único mas o Botafogo que vem da pré-libertadores agora pra pegar um time mineiro que aconteça a mesma coisa que aconteceu em 2009 quando Mauro Bozzelli e Gata Fernandes garantiram o título dentro do Mineirão pro Estudiantes de La Plata por 2x1 em cima do Cruzeiro que independente do placar que saiamos campeões também repetindo aí o feito de 2009 do time que veio da pré-libertadores que esse ano é o nosso glorioso Botafogo e o Galo isso todos vocês já sabem de tantas decisões que já tivemos em mata-mata com o Galo raríssimas as vezes que o Botafogo perdeu havíamos perdido havíamos perdido muito pouco no Brasileiro de 67 bem lá atrás perdemos numa eliminatória no Campeonato Brasileiro de 1967 no Campeonato Brasileiro de 1994 eu estava lá no Maracanã com meu pai com minha mãe Brasileirão quartas de final Botafogo e Atlético Mineiro triste aquela eliminação porque o Atlético Mineiro veio da repescagem tinha uma regra assim o regulamento do Campeonato Brasileiro era uma loucura os piores iam pra repescagem e iam direto pras quartas de final que loucura pra disputar com os melhores é premiar os medíocres mas enfim era a regra antiga e o Atlético Mineiro foi um dos melhores dos piores e foi pegar o Botafogo que foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro de 1994 perdemos no Mineirão por 2 a 0 a patada lá do Éder Aleixo e vencemos no Maracanã por 2 a 1 infelizmente só por 2 a 1 e fomos eliminados em 1994 a última eliminação aconteceu em 2019 na Copa Sul-Americana oitavas de final também perdemos 3 agora vencemos muito mais vencemos muito mais do que o dobro o Itafogo nesses confrontos eliminatórios com o Galo tem 7 vitórias tem 7 só em mata-mata tá tô falando só em mata-mata beleza 7 das principais né se nós pegarmos aí as principais eliminações a semifinal da Comebol Sul-Americana em que eliminamos o Galo num 3 a 0 dentro do Caio Martins curiosamente o mesmo placar que vencemos esse ano o Galo no Brasileirão 3 a 0 despachamos o Atlético Mineiro e aí veio uma sequência depois de 1994 que eles conseguiram nos eliminar foi uma sequência de Botafogo e Galo só com classificações do Botafogo a gente vai lembrar por exemplo 2007 e 7 Botafogo comandado pelo Cuca eliminou o Galo na Copa do Brasil dentro do Maracanã venceu por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Brasil 2007 2 a 1 com gols do André Lima e do zagueiro Alex jogo muito complexo jogo muito polêmico apitado pelo Carlos Eugênio Simão no ano seguinte na Copa do Brasil Botafogo e Atlético Mineiro se reencontraram em 2008 e mais uma vez o Botafogo despachou o Atlético Mineiro um 0 a 0 no Mineirão e um 2 a 0 já dessa vez no estádio Nilton Santos o Botafogo já estava jogando no Nilton Santos venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 mais uma eliminação o Botafogo impôs ao Atlético Mineiro uma das maiores goleadas dentro do Mineirão na Copa Sul-Americana desse mesmo ano desse mesmo ano a gente venceu jogando no Nilton Santos 3 a 1 e venceu por 6 a 2 lá dentro do Mineirão vencemos vencemos bem goleada eliminamos o Atlético Mineiro da Copa Sul-Americana 2011 as equipes voltam a se encontrar pela Copa Sul-Americana e é claro mais uma vez da Botafogo o Botafogo vence 2 a 1 lá com gols do Herreira Felipe Menezes Michael Suel perdão e vence 1 a 0 no Nilton Santos com gol do Herreira despachando o Galo também na Copa Sul-Americana 2011 as equipes voltam a se encontrar na Copa do Brasil em 2013 o Galo campeão da Libertadores cheio de moral com o Ronaldinho Gaúcho com o Bernard com o Jô aquele time que foi campeão da Libertadores mas quando vê o Botafogo treme a perna parece que treme e não deu outra vencemos o Galo pelas oitavas de final da Copa do Brasil naquele ano de 2013 4 a 2 no Maracanã e sob o comando de Seedorf 2 a 2 lá no Independência o jogo não foi no Mineirão foi no Independência e o Botafogo em 2013 também se classificou em cima do Galo e podemos lembrar a Copa do Brasil 2017 2017 o Botafogo comandado pelo Jair Ventura nas quartas pegou o Galo perdeu por 1 a 0 no Independência e ganhou por 3 a 0 no Nilton gols do Joel Carli o Roger de cabeça e no finalzinho o Gilson lateral esquerdo do Botafogo o Gilson num contra-ataque mortal fez 3 a 0 para o Botafogo classificação para a semifinal da Copa do Brasil do ano de 2017 então vocês veem que eu trouxe alguns jogos de mata-mata entre Botafogo e Atlético Mineiro com ampla vantagem para o nosso glorioso Botafogo e que seja mais um desses confrontos inesquecíveis entre Botafogo e Atlético Mineiro é claro com vitória nossa com classificação com título não tem mais classificação estamos na final estamos na final com vitória e título em Buenos Aires a história está ao nosso favor as coincidências estão ao nosso favor o universo conspira e o Botafogo conspira a seu próprio favor está jogando muita bola daqui a mais ou menos um mês todo mundo quem não for a Buenos Aires estará no estádio no gramado do Newton Santos acompanhando pelo telão ou na sede de General Severiano a festa vai ser muito grande e a gente está dentro dessa campanha para que o Botafogo possa financiar a ida de pelo menos 100 ônibus a Buenos Aires pode levar a torcida organizada todas as torcidas organizadas todo mundo que quiser que topar de ônibus Botafogo precisa apoiar o seu torcedor é um momento único é um momento histórico não dá para chegar os jogadores olharem lá para a arquibancada e ver uma arquibancada vazia do Atlético Mineiro que o Atlético Mineiro vai apoiar os seus torcedores o Atlético Mineiro vai apoiar os seus torcedores eu tenho certeza que o Botafogo tem muita condição financeira para dar esse apoio botar aí 50 100 ônibus para Buenos Aires e lotar a nossa parte e as outras partes também lá no Monumental de Nunes vai ser uma grande festa e a gente diariamente está engajado nessa campanha para levar você para Buenos Aires tá certo? o preço das passagens está caríssimo está caríssimo o Canal Jogante Glorioso tem uma parceria a gente vai a gente já fechou uma parceria e a gente vai trazer para vocês essa parceria numa live os preços estão claro muito mais elevados do que uma viagem de ônibus pelo tempo a viagem de ônibus demora muito mais a disponibilidade que você tem que ter para viajar de ônibus tem que ter hospedagem e tal mas pelo menos o Botafogo garantindo o trajeto de ida e volta para pelo menos aí sei lá sem torcedor sem ônibus sem torcedor sem ônibus o Botafogo a gente já consegue ter um público interessantíssimo lá no Monumental de Nunes e em Buenos Aires e em Buenos Aires para fazer da capital argentina a capital do glorioso tá certo beijo grande no seu coração excelente fim de semana para você saudações ovinegras fui e aí Obrigado.